Marinheto é o selo, e todo mundo tá sabendo Mas cês não sabem o sufoco que se passa E hoje na melhor as pá te adoram fazer graça Porque viu nóis brindando as taça Bemuda Kiki Silvio, Matin Canha e logo a peitado passa Depois eu fui fazer fumaça E ela se encantou porque ganhou que logo logo os cani embaça Na pista ninguém ultrapassa Esse vim acelerado emocionado logo meu bonde te amassa E eu quero fazer dinheiro, ganhar muito dinheiro Eu tava ao Spaw que ganha meu cachê em euro Que eu já tô de saída, e se não me irritar Bebo só do escocês e eu sei que cês me imita Mas vê se não me irritar Mas vê se não me irritar Kit no cartão clonado Eu só saio do baile com uma loira mais bonita Mas vê se não me irritar Mas vê se não me irritar Na caçada do cifrão só monstrão Eu quero ser só mais um louco que já girou o mundão Pra quem veio lá do fundão Tá fazendo grana pelo certo Pra sim vir de inspiração E eu já saí da lojinha O que jogo na balança cê não viu E se viu tá mentindo As pote quer fazer gracinha E se a carapuça serviu A culpa não é minha Olha nóis de novo Olha nóis de novo Montando um trocado e o refrão na boca do povo Olha nóis de novo Olha nóis de novo Quem não quer ser rico Até eu te socorro De anelzinho da Versace que eu peguei na fafete Que aquela parte falou que eu não pude avançar Hoje a titia late porque o dinheiro fede O danado é cavaleiro levantar pra tu sentar Se ela não te quer isso não te faz menos homem Ela só tá comigo porque eu faço nela O que eu faço com o Danone Se as coisa melhorar olha nóis de Tony Daqui pro fim do ano é pô potão com o Chocotone Hoje nós tá bem melhor que há um tempo Mas um tempo atrás já disse que tava bom Pra fazer dinheiro não tinha que ter talento E eu faço dinheiro só caneta no refrão Ah, mãos pro alto, isso aqui é um assalto Roubando a sua atenção, sai do chão, sai do salto E o preço pago é a miragem do mestre dos magos Tamo junto tipo rei, passo a ser algo aliado Nossa sintonia pesca a torre mais alta E a alma esconde a culpa da mente que se assalta Tamo unidos de decisões, vai cair nas máscaras Primeiro de abril, dias mundiais de sátiras Favela gourmet, a torre forte Dentro do cubículo igual mestre piccolo Paga pra ver por você Continuaremos querendo viver Permaneceremos adiantando na vida e o proceder Na vida e o proceder Até a próxima Tchau 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 Tchau